Hello! Finalmente chegou o dia de escolher os acabamentos da casa nova. Então eu e o Elton aqui a caminho da São Geraldo para resolver acabamentos de banheiro, metais, deck da piscina, fachada, enfim, muita coisa que a gente precisa definir nesse momento da obra. E para aproveitar a visita, resolvi gravar um vídeo com muitas dicas para vocês. Então acompanhem que hoje o dia vai ser demais! Ai, que delícia esse momento! Posso falar? Eu vim gravando assim, falando, gente, eu tô muito feliz! Primeiro eu vou te apresentar, Patrícia Farrar, ela cuida aqui da São Geraldo, sabe tudo, porque além de ser da São Geraldo, ela é arquiteta. E eu tô muito feliz de ter chegado nesse momento de estar aprendendo essa obra pequena, né? Pequenininha! Bem pequenininha! Gente, olhando aqui o terreno, o terreno é enorme, vai ficar maravilhosa! Tem muita coisa para a gente fazer! Mas vamos, para a gente começar essa conversa, acho que a gente podia primeiro falar, existe alguma coisa que a pessoa tem que pensar na hora de escolher os acabamentos? Eu acho que o principal é, se você tiver um arquiteto, você passar as informações para o arquiteto do que você gosta, deixar muito claro isso, o conceito do que você quer na sua casa, o que você gosta, o que você não gosta. É até legal você dar uma rodada antes nas lojas, pesquisar os materiais, para quando você for falar com o arquiteto, você já chega com um material bom, e ele consegue trabalhar em cima daquelas ideias. Com as referências! Com as referências! E se você não tem um arquiteto? Se você não tem um arquiteto, por exemplo, aqui na São Geraldo, a gente tem um departamento de designers, de interiores e arquitetas, que auxiliam os clientes que não têm arquitetos a fazer um projeto. Então a gente, o cliente, ah, eu quero fazer um banheiro. A gente vai, a arquiteta vai até a obra do cliente, até a casa dele, faz as medições, faz uma proposta para ele, em cima dos materiais que a gente tem na loja. E é um serviço que o cliente não paga mais por isso, a São Geraldo, ela oferece. Estou pensando muito em acabamento, porque na hora que a gente vê, assim, projetos, a pessoa tem umas ideias, Ah, tá tudo muito moderno, tá tudo muito tendência, mas não combina comigo. Eu acho que é o momento da gente escolher, porque vai ficar ali pra sempre, né? Exato. Por isso que eu falo, é importante você entender o que você gosta. Porque a partir do momento que você entende o que você gosta, você consegue evoluir nisso. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu sou mais clássica. Ou eu não, eu quero ir pra uma coisa que eu vou ficar na minha casa, sei lá, 50 anos, 30 anos, eu quero utilizar de materiais mais atemporais. Pra você, pra perdurar. Ou não, eu sou uma pessoa que eu gosto da arquitetura, do designer, mais industrial, ou contemporâneo, mais moderno. E eu quero pra uma linha, assim, que tá sendo mais usada, utilizada no momento. E são esses acabamentos que vão definir isso na obra. Exatamente. Porque se você pega um projeto, o projeto em si, ele tá ali de uma maneira. Quando você vai escolhendo os materiais, você vai compondo aquele espaço. Então, a escolha do piso, do revestimento da parede, até a cor do metal da torneira que você vai escolher, vai fazer toda a diferença na obra do projeto. Não, e sinceramente, eu vou falar, gente, é frustrante essa parte de obra, porque você só vê poeira, sujeira, coisa feia, você fala, mas não vai ficar bonito nunca. Vai ficar. Ainda bem que eu cheguei aqui pra gente escolher. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dessas escolhas, o custo-benefício. Como é que a gente faz pra escolher? A gente não quer gastar muito, mas quer dar destaque, enfim. Como é que a gente começa? Primeiro, é interessante você ter uma ideia de quanto você quer gastar na obra. Claro, e é o que eu falo pro cliente que ele chega aqui. Às vezes ele chega porque ele tá achando que ele vai gastar X, ele já tem que saber que ele vai gastar mais um pouco mais alguns X. Vezes dois. Dois X. Você quer gastar e multiplica por ele. Dois X. É que nem tempo de obra. Às vezes a gente fala, vai durar dois meses. Não vai durar. Tem seis que eu tô na casa do meu pai. É isso mesmo. Então vai ser desse jeito. Não tem jeito. Então assim, você tem que ter essa ideia de que você vai gastar às vezes um pouquinho mais, porque vão surgir coisas durante a obra que você não tava esperando e que vão pegar. Eu vou te falar, quase 99% dos clientes acontece isso. Então assim, acho que questão de custo-benefício, eu acho que você tem que escolher. Ah, não quero gastar muito, mas eu tô fazendo, por exemplo, eu tô fazendo a casa inteira. Mas eu tenho um orçamento enxuto. Vamos ver o que dá pra você gastar menos ou gastar mais. Dar destaque, por exemplo. Eu quero fazer uma parede do hall. Você vem com um porcelanato, um decorado, como se for da Decortais. Você coloca ali, dá um destaque e às vezes você vem com um piso um pouco mais em conta. Ou os meus banheiros. Eu vou utilizar de louças e metais de uma linha mais em conta e no meu lavabo eu vou colocar uma linha mais de luxo, mais toque. Enfim, acho que isso é o que você sabe. Dá pra fazer, dá pra misturar. Super! É mesmo fácil. Não precisa fazer. Não precisa fazer. Ah, eu quero tudo caríssimo. Demais, demais. Me conta aqui. Existem coisas lindíssimas, mas que não funcionam. Sim. Então, como alinhar estética e funcionalidade? Isso é muito importante na escolha do material, quando você tá aqui na loja. Às vezes você quer colocar um porcelanato acetinado, que é um porcelanato liso, de acabamento liso, na área externa. No lugar onde vai chover, enfim, vai ter água. Não pode. Pela regra da BNT, você tem que colocar alguma coisa que ele é antiaderente. Então a gente vai pras opções de cimentício, cruzar térmico. O próprio porcelanato, no acabamento EXT, que é o externo, ele vem com uma granilha que evita a pessoa escorregar. Então eu acho assim, que às vezes o que você escolhe, na hora de você colocar no espaço, pode não funcionar. Então tem que tomar bastante cuidado na hora dessas escolhas. E existe hoje, a tecnologia permite que a gente faça as escolhas corretas para cada espaço. Exatamente. E eu tô muito curiosa, você pode me mostrar? Vamos lá, vamos lá agora. Pra gente ver o que eu preciso? Vou mostrar. A gente vai dar uma rodada na loja e aí eu mostro pra você os itens que foram escolhidos, enfim. Combinado. Pode ser? Combinado. Fechou. Vamos lá. Então vamos começar escolhendo o revestimento da fachada. Gente, milhares de opções. Olha que coisa linda. Tem todos os tipos de revestimento, de cores. Ai, olha só que lindos. Mostra aqui, Paty, pra gente. Quais são essas opções? Olha que lindo esse. Esse aqui é maravilhoso. Essa aqui é uma marca que chama Pozinato. Ela trabalha muito com as pedras naturais. Tijolo inglês também. Então assim, tem o tijolinho, a lâmina do tijolo inglês, o próprio tijolo inglês com as pintinhas. Então tem várias opções do próprio tijolo. Lindo. Várias opções de pedras, os seixos também. Ai, que lindo. Olha, gente. Pedrinha. Olha esse. Sensacional. Ai, tem o revestimento de pedra pra piscina e jal, que é a verde. Ai, isso fica lindo, né? A piscina fica com aquela cor de... Piscina da Tailândia. Piscina da Tailândia. Nossa, eu amei esse aqui. Esse é lindo. Esse é o travertino bruto, né? E ele tem várias alturas. Nossa, maravilhoso. Nossa, e ele tem um 3D aqui, né? Que é um relevo. Exatamente. Esquérrimo. Só que o nosso tem que ser um pouco mais escuro, né? E essa opção aqui de pedrinhas? Então, esse daqui é um piso. Deixa eu puxar aqui pra gente ver. Esse é um piso que ele vem nessa onda da pedra portuguesa, né? Que tem lá em casa. Exatamente. É uma placa. Eles vêm todos juntos. É uma placa, tela. Exato. Que máximo, gente. Já vem toda telada. Olha que solução. Então você vai botar só a argamassa embaixo. Você só coloca aqui, fazer as divisões, né? O rejunte. Rejunte e a argamassa. Sensacional. Sensacional. Lindas as opções. Amei. Piso escolhido. Olha que linda. Esse vai ser o revestimento com duas paredes da nossa fachada entre os vidros. Tem até um brilho. Olha que maravilhoso, gente. Chiquérrimo. Amei. Meu Deus do céu. Como é que escolhe? Com tanta opção. Jesus amado. Nossa, que lindo esses azulejos. Sensacional. Ai, que maravilhoso. Esse é lindo. Esse aqui é um... Não pode ser pro lavabo, esse? Pode. Pode. Super. Nossa, lindo na parede do lavabo. Super legal pra botar na parede do lavabo. Esse aqui, ele é um revestimento da Decor Tiles. Você vê que ele é meio canelado, sabe? Nossa, eu amei esse detalhe. Porque ele não é liso. Faz um desenho lindo, mas ao mesmo tempo tem essa bosta desse relevo. Exatamente. Amei. Gente, isso é um porcelanato. Olha o tamanho dessa peça. Qual o tamanho dela? Quase o teto todo, então não fica junção. Agora, o mais sensacional é que imita linho. Olha só, parece um tecido ou um papel de parede, enfim, mas é uma peça inteira. É um porcelanato mesmo. Esse aqui que a gente viu também, que eu quero mostrar pra vocês. Olha que chique esse. Parece uma tela pintada, um quadro pra fazer um hall de entrada. A Patrícia falou que já fizeram até cabeceira. Nossa, muito, muito, muito lindo. E são todos porcelanatos. Tipo um marrom operador, assim, harmônico. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha que opção linda, gente. Pra quem tem mais idade, pessoas idosas. No primeiro momento eu achei estranho esse chuveiro e depois eu entendi. Porque ele tem um assento. E fica muito sensacional, porque a pessoa que precisa de ajuda, já tá dentro do chuveiro e ela consegue, a gente tava vendo aqui, tem os jatos que vêm da lateral, então pode vir pra coluna. E em cima tem uma cascata ou o chuveiro que cai. Então tem várias opções de água, além dele ser super prático pra quem não tem muito espaço, mas precisa de um auxílio. Não tem como colocar uma cadeira, né? Não tem como entrar com um cuidador, enfim. Ele é bem, bem interessante. Gostei muito. A hora mais difícil é essa, que é escolher os metais dos banheiros. É tanta opção, tantas cores, tantos formatos diferentes, que a gente quase pede, pede, fala... Não, alguém escolhe pra mim? Que eu aceito. Se você escolher, eu tô feliz. Qualquer um. Me ajuda, por favor. Gente, é muita opção, né? Esse é bonito, mas eu não sei se eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de ter um lado, assim, um negócio assim no lado. Então, esse aqui, só que com um bico que desce aqui. Pronto, você escolheu pra mim. Gente, mas não tem horas na vida que outra pessoa tem que escolher pra gente? Porque, olha aqui, como é que você faz? Eu não sei. Olha o tanto de pia que tem pra escolher. Hora de escolher as cubas. São duas cubas? São duas cubas. Uma bem grande. E a outra vai ser uma cuba redondinha. Ai, eu adoro a Frank. Acho ela excelente. Não tem uma grandona da Frank, de repente? Eu queria... Nossa, maravilhosa. Essa você consegue enguti na pedra. Hum, que lindo, hein? Ó. Amei. Tem a opção de você colocar por cima. Ah, eu gosto das duas. Das duas opções. Mano. É uma questão de gosto mesmo. Essa tá bem bonita também, porque fica a pedra desenhada, né? E assim, se ela for retinha assim, não tem problema. Você consegue colocar. Mas tem que sempre verificar se ela é de embutir ou de sobrepor. Entendi. Essa é de sobrepor e essa é de embutir, que fica por dentro. Exatamente. Quando você for comprar uma cuba, testa. Todas as lojas têm uma panela em algum lugar da loja do mostruário. Então, é bom a gente testar pra ver se a panela encaixa embaixo do misturador, dentro da cuba, pra depois você chegar lá e não ficar frustrada que você não consegue lavar o que você precisa. Esse é o misturador que a gente escolheu, né? Isso. Ele tem a partezinha que é fixa na pontinha. Ela mexe, ó. Dá pra ver? Que mexe todo. Vai pra todos os lugares. E tem essa que a gente tira aqui, ó. Pode levar, botar dentro de uma panela, por exemplo. Né? Exatamente. Você consegue movimentar. E pra quem vai pegar uma cuba bem grande, como a que eu tenho, que é da churrasqueira, ela é a melhor. Porque consegue abranger toda a área da cuba. A pessoa é tão sensacional, a pessoa, que ela coloca o revestimento no sol, pra ver se na hora que tiver no beck da piscina vai esquentar e vai queimar o pé. Exato. Tá vendo? Coisas que só a São Geraldo faz pra você. Tudo escolhido? Sim. Tudo escolhido é de Dom Caetano. Graças a Deus. Tudo que a gente podia e tudo que a gente também não podia. Porque é tanta coisa linda. É verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu não posso ver a hora disso tudo instalado. Obrigada, Tati, pela consultoria. Imagina, imagina. Sem você eu não teria conseguido escolher. Imagina, imagina. O que vocês precisarem, eu estou aqui. Sem briga. Obrigada. Imagina. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Eu amei. Se vocês amaram também, curtam aqui. Se tiverem sugestões, comentem. Se inscrevam no canal pra receber mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo episódio.